Quer um site rápido, fácil e seguro pra trocar suas skins? TradeSkinsFest.com É só você selecionar as skins que quer trocar, aceitar o Trade Offer e ostentar suas novas skins no jogo Hey guys, aqui é o que eu falei e bem-vindo a mais um vídeo Bom, só dessa vez eu tô aqui traindo pra vocês mais um vídeozinho jogando um Battle Royale Que é um modo de jogo que vocês me pedem muito e eu gosto muito de jogar Battle Royale Então, né, estamos unindo o último modo agradável aqui E mano, o seguinte, se você gosta de vídeo de Battle Royale, deixe seu like logo agora no começo Porque isso aí me ajuda muito a entender se vocês estão gostando ou não da série E mano, como Battle Royale é uma série que vocês gostam muito aqui no canal Eu vou colocar aqui uma meta de likes e é uma meta um pouquinho mais ambiciosa, né Eu vou colocar a meta de 1500 likes, tá É uma meta ambiciosa, mas é uma meta fácil também pra vocês conseguirem bater Então vamos lá tentar chegar a 1500 likes nesse vídeo de hoje E mano, eu jogo Battle Royale no servidor da Gamers Club E se você quiser jogar também, é só você clicar aqui no cardzinho que eu ensino a jogar ali no servidor, tá Caso você não saiba, caso você já saiba, entra aí de vez em quando eu tô lá jogando Mas então chega de enrolação e bora pro vídeo Mano, seguinte, vamos lá pra o Battle Royale, né Let's battle, begin Deixa eu tentar pegar aqui a P2000 Já é melhor que a Glock, eu não gosto da Glock, mano Vamos ver se a gente acha alguém por aqui Não tem ninguém por aqui Mano, eu ainda tô sem o Jetpack Mas eu já tenho dinheiro pra comprar o Jetpack Então, na hora que a gente morrer eu já vou comprar o Jetpack aqui Maroto para... Opa, eu vi uma capa ali, ó Era o Batman Era, porque ele levou One Tap They talk about my One Taps Vamos lá, vamos... Opa, já passou o nego por aqui Tá com uma 12 por aqui, por perto Opa, tem nego aqui perto Aqui, ó Falou They talk about my One Taps Ó, tem maluco pra cá que eu já vi ali Mano, bagada que é louco Ó, tem aquele ali em cima, mas a gente não vai chamar atenção Ai, filha da puta Tá, ô Ô, cuzão Agora vem aqui, vem Ai, eu devia ter pego aquele kill, velho Mano, eu vou... Eu tô indo só de pistola Até agora eu não peguei uma arma nessa merda Ah, ele me viu já Então não adianta eu ficar ali Então falou, Flash Falou Já são 3k aqui pro pai Ó, tem um maluco ali Vamos de pistola também Foda-se Uh Ah, não consegui Mano, mas agora a gente vai fazer assim, ó Exclamação, ó Exclamação crédits Mano, 598, velho Que lindo Exclamação loja Próximo Variados Jetpack Certeza? É claro que eu quero comprar o Jetpack E mano, pra ativar o Jetpack Eu uso a bolinha do mouse, tá? É... Caso você compre Jetpack Você tem que colocar essa bind que tá aparecendo aí na tela Essa que tá aparecendo é a da bolinha do mouse Se você quiser usar alguma outra Você... Onde tá a mouse 3 Você coloca outra tecla que você quiser colocar, né? Mano, ué Ué Não tá... Não tá funcionando Ei, Jetpack Funcione, por favor, amigo Meu Jetpack não tá funcionando Falou Que porra é essa? Eu... Eu ganhei 60 créditos Tipo De graça Tinha um pacote no chão Eu peguei Ganhei 60 créditos Tá bom Tá bom Gostei Ganhar crédito à toa, assim Tá... Tá valendo Tô gostando Ó, pegar essa 12 por aqui A Mag 7 Se eu... Se eu pegar nego de perto É... É nice Se eu pegar nego de longe Tomei na Jabiraca Mas, véi A gente já tá chegando na Azul A Azul é onde tem umas M4 Assim, né? Mano Mano Eu tenho que achar uma arma Antes de ir pra treta Mano Eu tô muito exposto ali, velho Ó, tem uma AK Já é nice, já Já dá pra fazer um estrago Mas dá pra ser estragado também Então, acabei de ver ali O meu jetpack não tava funcionando Porque eu não tinha equipado ele, tá? Então, não esqueça Se você comprar o jetpack Você equipa ele Pra ele funcionar Ó, tem maluco aqui pra minha esquerda Porque já deu pra ouvir o... Da facada dele 2 1 Let's battle Let's battle begin Eu vou vir por aqui Porque daí ele vai vir por ali E aí nós vamos fazer assim, ó Quer ver? Caralho Hoje eu tô brabo nessas balas, hein? Nossa Eu nunca consegui dar umas balas assim Eu achei que era um cara ali Mas não era Ó Aqui tem... Tem maluco pra cá Aqui, ó Eu vi você aqui, hein? Brother Falou Mano Por que só aquele cara me dropou presente? Na verdade, acho que um outro que eu matei também dropou presente Mas... Não... Eu não consegui pegar Todo mundo deveria me dar presentes, eu acho Mano Já tem gente lá no meião mesmo Na meiuca Ai Tô cegão Ai, eu acho que ainda pegou o tiro, hein? Mas eu vou tentar pegar aqui, ó Galil Porque Galil é sucesso, né, mano? Tem 4 x4 Ai, caralho Cusão Cadê? Ó, tá pra cá Vai sair ali Caralho, ó Que tô dead Ai, filha da puta Tá todo mundo nas minhas costas nessa merda E eu esqueci de testar o jetpack também Agora que o cara usou Me lembrei Galera, eu já ia esquecendo de falar Essa aqui é uma faquinha Exatamente igual a essa Na verdade, não é exatamente Exatamente Mas é muito parecido com essa Eu e o Dom Fiore estamos sorteando uma Igualzinha a ela, né? Uma Gut Doppler Phase 4 também Mano Pra participar do sorteio É só você entrar aí na descrição Tem o link É o primeiro link na descrição, velho É facinho de conseguir ali Entrar no sorteio Troquei uma Glock por uma Glock, velho Que ódio que dá quando isso acontece Mas, velho É facinho de participar do sorteio É só você se inscrever nos dois canais Curtir as duas páginas E seguir os dois no Twitter E também você pode conseguir um bônus Convidando amigos pro sorteio, tá? Então, mano Vai lá e tenta, né? Talvez você ganhe uma faquinha nova Ou uma primeira faquinha, né? Caso você não tenha uma E bora lá para o Battle Royale Mano, eu já tirei dois tiros Acertei e tirei vida desse cuzão, vai Cadê? Ah, não Quanto que eu tirei? 59 Meu Deus do céu Eu tô com puta azar Só tô spawnando em lugar ruim Aí eu não consigo chegar rápido no meio O nego já tá ali no verde Com arma E eu tomo na jabiraca Vamos lá novamente Tentar Olha onde eu nasço, velho Eu nasci na quina Não é aqui na quina, né? Que tem mais um pra lá ainda, eu acho Mas, mano Eu já nasci muito Mais longe do Do meio Do que muita galera Aí eu tomo na jabiraca Aliás, só pra mostrar Que o jetpack tá funcionando Agora eu consigo voar Olha, tinha um maluco ali Eu não vou nem tentar tretar Porque ele vai tentar voltar ali Pra eu tentar me pegar Porque ele já matou um cara ali em cima E eu não vou tentar tretar com ele Ó, tinha outro maluco ali Eu não vou tentar tretar com ele Porque eu quero chegar ali Pra pegar uma arma, velho Eu não consigo pegar arma nunca Caralho, eu sou muito Eita porra Olha isso Ah, foda-se Não vou tentar tretar com você não, amigo Você tá aí, benzão, né? Então vou Agora eu quero tretar com você Bora Vamos tentar tretar aqui Brother Você era um Octodad, né? Que coisa Olha, eu vi você ali, velho Ai, que coisa Falou Tentou me dar tiro pelas costas Não é assim que se brinca, amigo Você tem que entender Que não é assim que se brinca Mano, eu tô com medo Porque é direto Aparece nego nas minhas costas aqui Ó, tem aqui pra azul Sabia Porque eu ouvi o barulho de granada E é ali onde tem spawn de granada Bom, vou recarregar aqui Coçar o nariz Porque coçar o nariz é uma coisa útil Vamos lá Ó, tem maluco aqui pra esquerda Provavelmente conseguiu pegar uma malpa E tá em cima desses negócios Agora só falta achar ele Mano, cadê a galera? Ó, vou ficar escondidinho aqui Porque senão o maluco lá vai me ver Mano, vou pegar cá Ai, caralho Filho de uma... Eu achei que dessa vez eu ia ganhar Eu achei que o jetpack tava me dando sorte Ó, eu sei que você tá pra cá, brother Então eu vou vir aqui direto em você Valeu? Quer ver? Ó, vou brincar de buantep, ó Não é com ele Porque ele já morreu Vou brincar com o Saitama Que tá por aqui Valeu! Obrigado Ô, caralho Obrigado pelo presentinho, brother Falou! Obrigado pelo presentinho, brother Mano Os caras estão me presenteando, velho Ai, que escroto que eu sou Oiá 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 Amigo Eu sei que você tá aqui, ó Eu vou ficar aqui na maciotinha Porque eu sei que você tá aqui em cima agora, né? Você subiu Eu tenho certeza que você subiu Obrigado pelo presente, amigo Todo mundo tá me dando presente Eu gosto de presentes Eu podia ter matado na faca Podia Mas, cara Eu quero ganhar presente Pelo que eu entendi Presente é quando você dá one tap no cara Ai, caralho Não Eu só morro nas costas Vamos lá Vamos torcer pra dessa vez Não vir Nego nas nossas costas de novo Mano Eu quero fazer logo Aqueles one tap maroto, né? Eu já vou deixar a pichação aqui Mostrar que eu tenho uma carambite Mas, na verdade, eu tenho uma gut Mas eu tô iludindo ele Opa Ah, não Ô, Hitman Não é bereta que você usa Você usa duas USPs, né? Piu, piu, piu Cara, quantos que eu tenho de créditos agora? Cara, já tô com 320 créditos Eu tava com 590 Gastei 500 E agora tô com 320 Os presentes tão me rendendo Já já eu tenho Bunny Hope Já já tenho Paintball Já já tenho a caralha toda Vamos lá Vamos deixar aquela pichação Aliás, agora é money, money, money Tá pegando fogo ali Então tem nego pra cá Ó, tem dois pra lá, véi Na verdade, agora só um Ó, então ali já chamo o corpo de um Ali O outro tá ali Vamos vir pra cá Porque é pra cá que ele vem Ai O cara morreu pro chão, brother Não Ah, não Ah, eu matei ele Então deixa quieto Considerou que eu matei Então eu matei Ó, tem maluco aqui perto, velho Tava puxando o pino da granada Deu pra ouvir o pino sendo puxado Ó, aquele ali foi Ah, acabou o presente Eu ia pegar o presente ali Tava ali no chão o presentinho Ah, das costas de novo Eu tenho que prestar atenção, hein Que zona que tá eletrocutada E que zona não tá eletrocutada, velho Eu já tava achando que já ia eletrocutar a vermelha Então eu achei que já não ia ter mais ninguém pra vermelha Então eu fiquei de costas pra vermelha E eu morri Dineiros Vou colocar dinheiros Porque carambete já cansei de usar Let's battle begin Mano, na real mesmo Vou nem tentar tretar com a galera daqui Eu só vou ficar, né, de olho Pra ver se não vai vir ninguém Mas, mano Vou tentar ir diretão lá pro meio Vamos aqui por baixo Porque aqui por baixo é mais safe Eu espero Né, 5-7 Sucesso Vamos lá Peguei uma arminha decente Opa Essa sim é decente Agora a gente vai voltar ali E tentar pegar a galerinha Que ainda tá lá na laranja Tretando Deve ter ainda uma galera Tretando na laranja, né Falei? Ó Ó lá O menino tava brincando de bunny hopes Era o menino todinho O menino todinho tava lá Brincando de bunny hopes Mas aí ele morreu Ó, beleza Tá eletrocutando na laranja, véi Se tiver alguém na laranja agora Ele leva choquinho Eu não vou nem tentar demonstrar Eu faria Ah, vou demonstrar Mas não vou demonstrar Porque eu não sou trouxa, né Opa 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 Ai, tem ali em cima Quer ver? Falou Opa, tem aqui, ó Tá aqui pra esse canto aqui 20 segundos ainda, hein Falou Opa, ganhei presente ainda Falou Ah, tinha presente Eu queria pegar o presente Mas não dá Tá longe Ó, então o último maluco tá pra cá E tá de 12 Não mais Era ali, ó Ele pode tá pra cá E pode tá pra direita Ele foi pra direita Ah, não Você está de tiração com a minha cara Este filho de uma meretriz Tava me esperando Ai, vamos lá Ó, tem maluco que pra mim é à esquerda Eu já vou virar aqui Já vou Já vou meter logo um tirambaço aqui, ó Pai Eu errei Cadê, amigo? Ei Caralho Errei todos os tiros do maluco Opa, tinha um maluco ali Mas eu não vou nem tentar tratar com ele, velho Porque pode ser que eu me dê muito mal Tretei com o Superman E olha no que deu Eu levei um puta susto com a voz do cara Ele falou The Orange Zone Eu já Já dei aquela Oh, que isso, brother Ah, ele tinha um maluco Vamos tentar pegar ele daqui, ó Não pegou Mano, se é só ele trotou agora A laranja Vermelha tá suave por um bom tempo Opa, ali Peguei Sou o deus do recoil, meu amigo Spraymaster Pelo amor de Deus Ele trocou logo essa merda dessa vermelha, velho Ah, então já sei o tempo, hein Em três minutos Ele vai levar 20 segundos pra ele trocutar a vermelha Ah, eu errei tudo Superman puto Mano, um x1, velho Pelo amor de Deus Pelo menos uma vitoriazinha nesse vídeo, né Opa, eu ouvi Tá ali pro meio Pode tá embaixo também, né Ei, bosta Tava embaixo Ele tava embaixo Só não sabendo pra onde ele foi agora Falou! Finalmente Pelo menos uma vitória nesse vídeo, né Meu amigo Mas então esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Se você ainda não deixou ainda no começo E cara, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Pra gente chegar na meta de 50 mil inscritos logo Ou você também pode comentar aí o que você quer que eu traga aqui no canal Ontem eu trouxe um videozinho de surf Hoje eu trouxe um vídeo de libera royale Talvez assim eu traga outra coisinha assim Um esconde-esconde Coisa e tal Então se deixa aí nos comentários o que você quer que eu traga aqui no canal Lembrando que você pode participar do sorteio de uma faquinha No jogo E uma gut não é uma carambite Mas eu só tenho a carambite Você pode participar do sorteio Aí na descrição É o primeiro link Você entra ali E faz as coisas que precisa Pra participar do sorteio Mas então é isso Um abraço E fui! E aí Tchau.